A partir do cenário crítico de chuvas previstas, a Defesa Civil Nacional orienta a população a ficar atenta a todas as recomendações que são disseminadas por autoridades locais, prefeitura ou defesa civil do seu município. Em caso de riscos de deslizamentos, desastres geológicos, ficar atento a qualquer sinal de rachadura no terreno, na parede, no muro de sua residência ou inclinação de árvores e postes, porque estes podem ser indícios de movimentação do terreno e, a partir daí, a população precisa sair daquela área e procurar um local seguro. Se a localidade tiver riscos hidrológicos, como alagamentos, inundações e enxurrada, ficar bastante atento, ficar monitorando o nível da água próximo da sua residência e desligar aparelhos elétricos, encanamento de gás ou de água para evitar riscos adicionais naquela residência.